Eu queria nesse momento agradecer a presença de cada um de vocês, em especial a você, Franzinha. Essa vai pra você, viu? Franzinha, sabe o que que é? Sim. Queria te fazer um pedido. O que você quer? Vai, Wizzinho! Hoje quem tá remando é o Wizzinho aqui! Depois eu vou parar e comer um café! Wizzinho, Wizzinho, olha só o seu vídeo bombom! Café! Wizzinho! 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 Oh, menino! Olha só o seu vídeo! Estourou, Wizzinho! Isso é o número de visualização? Aham! Tá com... 4 milhões! Wizzinho! Você tá famoso! Wizzinho? Wizzinho? Ô, mãe! Wizzinho! Mãe! Wizzinho! O que? Mas o vídeo daquele Wizzinho ainda bombou! Que raiva, que raiva, que raiva! Mas isso não vai ficar assim. Eu tenho que me aproximar do João, fazer o Wizzinho passar vergonha e fazer a Franzinha perder a fama dela. Ô, mãe! Wizzinho! Fala comigo! Mãe! Oi! O que que tá acontecendo? Wizzinho, olha só! Eu fui mostrar um vídeo pra ele aqui dele e ele travou! O que é isso, meu filho? Para de brincadeira, Wizzinho! O que que é isso? O que aconteceu? Não sei! Alô! Wizzinho! Filho! Você tá me assustando, Wizzinho! Para, Wizzinho! Eu vou pegar água. Acho que eu vou jogar na cara dele, água. Vamos lá. Eu tava tirando foto. Você quase me matou do coração. O que que aconteceu? Ah, mãe, é que eu tava pensando longe. Tava sonhando alto, sabe? Que eu vou virar uma super estrela da rima. Milhões de acessos ao meu vídeo pra igreja. Jura? Juro. Sim. Ele tá famoso, mãe. Você tem que ver. Olha só. Oh! Aí, Mirella, você não é uma donzela. Diferente da Franzinha, que nasceu pra passarela. Oh! 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 Wizzinho campeão! Pô, filmei tudo. Falando em famoso, mãe, eu vou fazer uma publicidade pro Bobo Açaí. Tô muito feliz. Pro Bobo Açaí? Aham. Nossa, que orgulho de vocês. Você fazendo publicidade, você cheia dos views. Nossa. Eu tenho uma ideia. Tipo assim, agora, como eu tô famoso na internet, e se a gente, tipo assim, se o Wizzinho entrasse nessa publicidade fazendo uma música, uma rima? Hum, dá pra pensar, Wizzinho. Eu vou ver o que eu consigo, tá bom? De repente até eu quero aparecer. Mãe, você me ajuda a escolher o look? Não esquece de mim, hein? Rima, rima. Quanta mensagem. Quem que é essa pessoa? Se encontrar comigo no Açaí em uma hora? É isso? Eu tô ficando famoso. Deve ser... Deve ser um fã. Tá. Em uma hora. Aquela ali que é a franzinha digital influencer. Hum, legal. Conversar com ela. Tudo bem? Oi, tudo bem. Você que é franzinha digital influencer? Isso, sou eu mesma. Hum. E o que que você pensa pra publicidade daqui? Hum, eu podia fazer uma live junto com o João. Hum, entendi. Você acha que isso é uma boa? Eu acho uma boa ideia. Dá muita, viu? Você que é minha fã, né? Ah, é a Mirella. Não, não, Will. Calma, senta aqui. Vem conversar. Hum. Senta aqui. Estranho. Você não tá brava comigo? Não, não tô brava, não. Senta aqui. Mesmo que aquele dia no parque você me zoou, eu vejo e eu conheço o quanto talento você tem. Você é muito famoso no Instagram. Eu vi o quanto de viu você teve. Sim, peguei milhões com a zoeira que eu fiz com você. Mas assim, vai falar a verdade. Foi uma zoeira legal. Hum, é. Né? Wizinho, remexe. Pá, pá. Não, mas vamos deixar isso pra lá. Deixei isso no passado. Agora a vida é que segue. Vamos fazer uma parceria aí. Nossa, Mirella. Você tá diferente. Aconteceu. Milagre acontece mesmo, hein, Deus? Tá, mas como assim parceria? Você queria falar comigo? Então, eu queria mostrar esse pessoal que me segue, ó. São produtores de MCs muito famosos e eu acho que eles podiam te ajudar. Uou, eu conheço esse cara aqui. É, ele é bem conhecido. E você é amiga mesmo dele? É, eu sou. E você tá querendo me ajudar? É. Vai que te ajuda a crescer no carrinho musical. Mirella, olha, você é uma das melhores pessoas do mundo. E eu não tinha reparado nisso. É, pois é. E aí, Mirella? Oi, João. E aí? Uizinho? Eu mesmo. Dá live, né? Dá live. Tô lembrado? Isso aí, beleza? Tô bem. Mas peraí. Vocês hoje não estavam meio brigados ali? Meio desentendidos? Não, tempos passados. Agora a gente é amigo. É, Mirella mudou muito, cara. Ah, como? Não é. Agora, esse aqui vai ser o novo MC famoso top no Brasil. Não é. Lembra que eu falei pra você que eu sou MC tal? Tô bombando na internet. Claro que eu lembro. E a parceria? Vai rolar ou não? Ah, então. Eu tava pensando, já que a Mirella vai ajudar eu também, tava pra gente fazer alguma coisa juntos, né? Eu apoio muito essa parceria. Vai ser demais. Ué, bora, ué. Então bora? Você topa? Ok, gente. O papo tá bom, mas agora eu preciso treinar, entendeu? Ficar em forma. E depois a gente se fala. A gente marca de fazer essa música. Fechou mesmo? Tchau, Uizinho. Tchau. Mirella, fala pra mim agora. Por que que você me chamou aqui? Ah, João, eu queria mostrar o quanto eu tô mudada, o quanto eu tô diferente. Pra você ver, tá até ajudando o Izinho. Tá ajudando o Izinho, mas assim, não tem nada por trás. Ah, longe de mim, né, João? Óbvio que eu quero só ajudar ele. Ele é meu amigo agora. E pra selar essa amizade, nossa, como eu gosto muito de você, como a gente já se conhece há muito tempo, a gente podia tirar uma foto, né? Tá, né? Fazer o quê? Então, o Izinho, tem um amigo meu que é produtor do MC... Isso, o MC Raivoso. Então, ele me emprestou umas opções de acessórios. Você quer vir aqui em casa provar? Tá, então tá bom. Vou te esperar, tá bom? 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 Você conhece mesmo o produtor do MC Raivoso? É, eu conheço. Aham. E aqui tem umas camisetas, uns acessórios. Prova, prova essa, vai. Ah, que top! Oh! É... Ficou legal, legal. Você achou mesmo? É, ficou. E pra ficar melhor, eu acho que vai dar uma complementada. Acessuários. É, vamos pôr essa corrente aqui. Acho que vai ficar legal. Ficou demais. Muito bom. Tá legal mesmo, você acha? Ah, uhum. Mas eu acho que dá pra dar uma complementada. Mais, né? Mais coisa. É. Tenta colocar esse aqui. Relógio. É, acho que vai ficar legal. Não sei nem usar isso aqui. É, fecha aí. Isso. Só que ainda acho que precisa de mais um pouquinho. Ah, é, mais, mais. Essa é a ponteira? Tenta colocar pra ver se fica bom. Não cabe. Eu quebrei, eu acho. Deixa aí, depois eu vou pra arrumar. É, eu acho que um penteado ficaria legal. Penteado? É, quer que eu faça? Ah. Mas qual penteado? Ah, um bem legal. Vai ficar bem legal. Tá, pode fazer então. Vai ficar bem charmoso. Diferente. Agora sim. Como que chama esse penteado? Ah, é um samurai na frente. Samurai frontal. Exatamente. Samurai frontal. Do MC Uizinho campeão. Tá muito bom. Tira uma foto pra mim? Tira, eu tiro sim. Tó, tó. Olha. Nossa. Esse samurai frontal é massa. Tá. Hashtag MC Uizinho campeão samurai frontal. Uizinho campeão? Mas esse é o nome. Esse é o meu nome. E se você colocasse MCWC? Não ficaria mais legal? Boa, porque é a... Nossa. MCWC. Vou até mandar uma rima. Ó, segura, hein? Vou filmar. Vou filmar. Vou filmar. Aqui é o Izinho WC. Errei. Calma. Aqui é o nome novo. Aqui é o MCWC. Mesmo sem desodorante, eu não tenho CC. Esse vai bombar. Nossa, que infissão de saco, meu. Quem que é agora? No Instagram? Meu vídeo no Reels? Já tá com um milhão. Eu sabia. É o novo visual. Certeza. MCWC. Tô me ligando. Desconhecido. Alô? É. É o MCWC. Aham. Claro que sim. Sim. Empresário, óbvio. Quero ser empresariado. Não, pode ir me falando. Eu faço o que quiser. Sim, né? Aham. Tá. Ela é de boa. Ela deixa eu sair de madrugada e tudo. Oh, God. Não esquece, hein? O senhor Bobo não pode saber disso. Tudo bem, mas se der certo, eu quero a minha parte. Tá dando o culpado. Tem alguém usando. Como assim? Tem alguém usando seu celular. Será que não roubaram o seu celular? Enfim, senhor Bobo. Eu não imaginei o quanto ia dar like. Nossa, a foto que o João realmente fez muito sucesso. Não esquece. Tem alguém cuando!? Tchau. Tchau.